Muito obrigado aos dois por estarmos aqui esta manhã a gravar mais um dos nossos programas. Obrigado, Francisco, e obrigado, João. Com todo gosto. Obrigado, Francisco, pela disponibilidade para conversarmos um bocadinho também sobre o futuro da Sociedade de Informação. Parabéns também pelo envolvimento e coordenação do Grupo de Futuros da APDSI, que já tem alguns anos e tem vários contributos para a Sociedade de Informação Portuguesa. Eu sou também um membro ativo da Associação e adoro participar sempre que posso nas nossas sessões e por isso é mesmo um orgulho tê-lo aqui hoje. Com todo gosto. Quero apresentar aqui o grupo de futuros e apresentar-se um bocadinho assim, só para as pessoas conhecerem melhor. Está bem. Portanto, como tu disseste, o meu nome é Francisco Tomé, de formação para eu ter o curso de Engenharia no Técnico, Engenharia e Técnica, e depois resolvi fazer o mestrado em Matemática aplicada à Economia e à gestão de empresas no... Já não sei se era no ISEG, se é no ISEG. Às vezes era ISEG, outras vezes era ISEG. E tenho... Fui professor no Técnico durante 30 anos. Professor de Física. Também é bom, também é bom. A Física é fundamental para nós percebermos um bocado como é que funciona o mundo. E também estive na Portugal Telecom durante também uma série de anos. Mais ligado sempre à parte da estratégia. E, portanto, esta coisa de pensar o futuro também era já isso que eu fazia na própria PT, que era tentar antecipar que tipos de negócios é que iam aparecer, que atividades é que nós devíamos ter, daquelas que nem não estavam muito pensadas. E, portanto, sempre foi uma área que eu gostei imenso. Às vezes eu costumava dizer aos meus amigos, aos meus colegas, às vezes era difícil distinguir entre o a ser e o trabalho, inclusivamente, porque tudo aquilo dava um certo gosto. E, portanto, tem sido isso. Na associação. Portanto, eu fui um dos fundadores da APDSI. 2001, penso eu, se não me falha a memória. E nós achámos que era sempre importante haver uma voz da sociedade civil que permitisse olhar para o futuro das tecnologias, das tecnologias de informação e da sociedade de informação, porque a sociedade de informação não se resume unicamente às tecnologias de informação. Por isso é que ela é de sociedade e tem a ver com os aspectos societais que decorrem desta vida em sociedade e do impacto que a tecnologia tem nessa própria vida. E criou-se, como tu sabes, um grupo, um grupo que chamamos Futuros da Sociedade da Informação, que tem sido, essencialmente, um pink tank para discutir o futuro. Visões diferentes, ideias que às vezes não parecem muito ortodoxas, mas é isso que faz um bocado a riqueza do grupo. E, portanto, digamos que é completamente gratificante participar do grupo. E eu penso que tu, Ricardo, que participas várias vezes, é gratificante não só por aquilo que, pelas discussões que se lá têm, mas também pela aprendizagem. Portanto, aquilo é um grupo que nós aprendemos sempre alguma coisa com as discussões. E isso é bom, isso é ótimo. Portanto, nós fizemos, o último trabalho que fizemos, tu recordas-te, foi um cenário, um cenário sobre o impacto da inteligência artificial ou o impacto que a inteligência artificial poderá haver a ter na sociedade. O título é, fizemos o título como ponto de interrogação, já que estamos a falar do futuro, e o futuro sabe que pode ser expectativo, mas a gente não sabe se vai ser ou não vai ser, que é no limiar da autodeterminação da sociedade da informação, ponto de interrogação. E, portanto, é um cenário que antecipa um pouco aquela situação em que homem e sistemas de inteligência artificial estão quase comparáveis entre si. E a questão é saber até que ponto. É que nós somos, nós e as máquinas são máquinas, mas, no fundo, somos, interagimos e começamos a fazer a fusão entre as duas coisas. Portanto, um bocadinho ligado àquelas ideias do transumanismo. E foi esse o cenário, o último trabalho que desenvolvemos. Entretanto, estávamos um pouco a discutir que novo tipo de tarefas é que íamos fazer e, de repente, apareceu o Covid e nos abriu aqui mais um manancial de oportunidades para discutir um pouco o que vai ser o futuro. E é um pouco nessa área que agora estamos a trabalhar. Eu confesso que das últimas reuniões que fizemos em videoconferência, fui tomando as notas e queria ver se agora passava essas notas, pelo menos, não... Uma coisa interessante neste grupo é que as discussões são completamente estruturadas. A grande dificuldade deste grupo é passar a escrita de uma forma, que se consiga ler as ideias. E, portanto, eu penso que é a mesma parte mais difícil. é a parte de passar para o papel. Mas, no que fazer isso, quero ver se faço agora rapidamente para a gente ficar, pelo menos, com uma ideia de o que é que o grupo pensa, ou não quero dizer que pense tudo igual, mas quais são as ideias, digamos assim, que o grupo tem sobre o que vai ser o novo normal, como se agora costuma chamar. Ah pá, penso que isto, muito rapidamente, é aquilo que se pode fazer na apresentação da minha e do Grupo de Futuros da Sociedade da Informação, da ACDS. Ó, Francisco, desculpa lá, Ricardo, deixa-me só aqui lançar a primeira rampa de pensamento. Força, força. Eu gosto bastante do Harari, como filósofo, como historiador e como pensador. E ele diz-me, ele passa aqui uma ideia que me parece, uma ideia para princípio de discussão, que é, nós estamos agarrados a vários paradigmas e alguns deles até já se tornaram dogmas, e ele diz que a própria filosofia ainda está com as raízes na filosofia do século XVIII, do século XIX. Ou seja, não houve também uma transformação ainda da própria filosofia. Depois disso tem uma grande... que se enraíza culturalmente na tradição da sociedade e a sociedade parece que está presa por um pensamento que fazia, se calhar, sentido há 150, 200 anos, mas já não faz sentido hoje. Era preciso começar a repensar a filosofia também para avançarmos melhor e navegarmos melhor aqui nesta sociedade de informação? Vamos lá ver, eu gosto disso, do Harari, acho que é sempre também completamente gratificante ouvir as suas intervenções e ler os seus livros. Eu acredito que sim. Agora, eu penso que o problema da transformação da filosofia é capaz de ser... tem um ritmo e a transformação da própria sociedade e do próprio pensamento, digamos assim, da sociedade tem um ritmo muito mais baixo do que o ritmo do desenvolvimento da tecnologia. E eu penso que até aí a própria tecnologia tem um fator importante, que é empurrar essa transformação em zonas da sociedade que são muito tradicionais e que são muito, eu chamaria de conservadoras, sem ser com o sentido político, digamos. Por exemplo, estou convencido que a própria visão da Igreja sobre a tecnologia provavelmente também está a mudar-se e com esta questão do que apareceu aqui em relação ao Covid, poderá também ser uma ajuda para a própria Igreja começar a olhar e transformar-se por dentro. Agora, essas transformações sociais são sempre mais complicadas e mais difíceis de fazer do que as transformações tecnológicas. nós, eu acredito que somos sociedade, muitas das transformações são mais empurradas pela tecnologia do que propriamente a filosofia a empurrar o resto da sociedade. Mas aí estou completamente de acordo. Penso que o Arari, sendo ele um pensador e exímio, expressou bem aquilo que penso ser a realidade. Obviamente que isso depois também depende um bocadinho de região para região, de país para país, mas globalmente acho que isso está certo. Acho que, de facto, a transformação da filosofia ou o pensamento filosófico. E isto prende-se, inclusive essa questão filosófica, prende-se muito com, eu diria, com o trabalho que nós fizemos da questão da inteligência artificial, que é, que no fundo é a questão da transformação do próprio humano. Portanto, a transformação, nós hoje já colocamos próteses, já colocamos lentes de contacto, já colocamos no nosso corpo um conjunto de aspectos tecnológicos para aumentar a nossa capacidade de intervenção, digamos assim. Isso, se for levado ao extremo, pode pôr questões de ordem filosófica. Se, de facto, nós não estamos aqui numa zona já de transição do transhumanismo, onde já não sabemos onde é que é a máquina, já não sabemos onde é que é o humano, e, portanto, esta relação máquina-homem. Como dizia, é interessante que uma das coisas muito engraçadas é o... Isso era um aspecto que a gente discutia, e digamos que é um aspecto completamente filosófico, que o... Agora foi o meu nome... O... 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 ultra inteligente e se nós de facto não somos pura e simplesmente uma brincadeira desse tipo, e portanto estas espécies filosóficas de facto têm todo o cabimento Eu gostava de ligar-te só aqui os dois temas, há quem diga que a matemática é a mais filosófica das ciências e isto liga um bocadinho os dois mundos mas eu também acredito que vai ser a revolução tecnológica acelerada que vai evitar a alteração dos próprios É, também acho que mais que não seja, empurrando Agora, eu acho que a matemática tem um aspecto muito importante é que eu acho que um dos aspectos por exemplo, muito importantes para a transformação da filosofia do que se falava há pouco é pôr as pessoas a pensar porque sem pensamento não há filosofia não é? E como vocês sabem a própria matemática a própria matemática implica pensar é uma ajuda seguramente se um tipo pensar na matemática e pensar na maneira como ela pode ajudar mentalmente a conceber modelos isso pode ser uma ajuda para a transformação da própria filosofia e da sociedade não é? Acho eu Sim, completamente Há aqui uma coisa voltando aqui um bocadinho à relação da filosofia e da sociedade e da transformação digital ou da revolução tecnológica O que me parece se calhar importante de observar é que à medida que o tempo avança e que a revolução tecnológica avança vai aumentando o gap da transversalidade do conhecimento tecnológico na sociedade ou seja em 2020 acho que a curva daqueles que percebem muito de tecnologia e aqueles que percebem pouco de tecnologia é muito maior este gap do que há 50 anos atrás e do que há 100 anos atrás e do que há mil anos atrás se decidirmos que as ferramentas de pedra e o fogo eram uma tecnologia de ponto não é? Isto não pode chegar aqui a um ponto onde há uma ruptura por haver falta de informação no que diz respeito à proteção do próprio homem à revolução tecnológica isto pensando já um bocado nos efeitos nefastos não é? Eu penso que sim que isso é verdade tanto mais porque a tecnologia como todos nós sentimos na pele digamos assim está ao ritmo de evolução extraordinariamente grande e que é difícil das pessoas como um todo conseguirem abarcar todo esse crescimento toda essa evolução todas essas potencialidades agora o que vai lá ver eu acho que é completamente impossível qualquer um de nós perceber e tentar baixar esse gap porque a nossa capacidade de interpretação de perceber o que é que se está a fazer do ponto de vista tecnológico as potencialidades dessa tecnologia essa capacidade que nós temos de perceção disso e da aprendizagem no meu entender tem um ritmo muito mais baixo do que o próprio desenvolvimento tecnológico daí o gap é maior o importante não é nós talvez sabermos ter essa visão por dentro da tecnologia porque nós queremos ir tecnologias necessariamente pelos aulas e esse uso da tecnologia é que pode já não ter esse gap tão grande porque há determinado tipo de tecnologia que são aquelas que nós usamos praticamente no dia a dia e esse gap talvez não seja tão grande assim estou a pensar se calhar há 40 anos ou há 50 anos ninguém pensava que os telemóveis pudessem ter as potencialidades que têm e hoje digamos que é um equipamento de trabalho de lazer de tudo de auxílio pessoal e portanto eu diria que ao nível da tecnologia depende dos aspectos e acho que o aspecto da utilização esse gap talvez não seja tão grande quanto o gap tecnológico em sentido lato digamos assim vamos lá ver há aspectos tecnológicos que a gente nunca mais lá vai chegar penso eu porque nós nem sequer sabemos o que é que se está a fazer em algumas coisas não é? e uma e uma das coisas que eu falei aqui dos telemóveis há uma coisa que para mim por exemplo me preocupa bastante que é o seguinte nós usamos o telemóvel eu diria que provavelmente todos sabemos como é que aquilo funciona todos sabemos como é que as potencialidades que tem mas quase ninguém se apercebe e cá está e isso pode-se incluir no gap é por exemplo a perda de privacidade que nós estamos a ter e que nem sequer nos apercebemos que estamos a perder há aqueles que se apercebem que estão a perder essa privacidade e dizem ok eu perco um bocado ou quase toda da minha privacidade mas posso ganhar isto ou aquilo ou outro mas há outros que não há outros que nem sequer eu penso que a maioria nem sequer se apercebe que está a ser monitorado que está a ser vigiado que está a ser completamente a fazer o tracing daquilo que faz e nem sequer se apercebe que isso existe exatamente mas eu acho a pergunta que eu fiz foi um bocado maldosa porque eu queria chegar exatamente aí esta iliteracia digital que pertence ao gap não é? sim e nós vimos um fenómeno que na altura deu para rir hoje em dia se calhar não será tanto para rir que foi os 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 gigantes tecnológicos irem ao senado e à união europeia e a união europeia e o senado americano não conseguirem legislar e proteger os cidadãos por uma questão de iliteracia digital ou seja deve ter visto aquele vídeo do 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 marques ukerberg ou do CEO do google a ser entrevistado pelos senadores e eles não não sabiam o que é que haviam de perguntar este gap para mim torna-se perigoso na sociedade quando os legisladores não têm informação necessária para legislar e eu acho e há muita gente da mesma opinião nós já deixámos gigantes tecnológicos avançarem demasiado a nível dessa tal perda de privacidade não é verdade é verdade quem faz as leis neste caso digamos os políticos quer a nível nacional quer a nível da União Europeia quer a nível eu diria que eles são muito provavelmente e completamente analfabetos do ponto de vista digital por causa de que até tenho aqui um um clube que foi uma coisa feita numa numa trabalha da APDSI que dizia certo não não isto foi feito num grupo de trabalho que fez um estudo e que num ponto dizia que era o ponto 7 dizia Tolerância Zero à Ignorância dos Responsáveis Políticos e Dirigentes da Administração Pública Aleluia Aleluia e portanto isto foi o resultado de um trabalho e o ponto 7 do resultado do trabalho dizia este precisamente é Tolerância Zero à Ignorância dos Responsáveis Políticos e Dirigentes da Administração Pública Ora bem aqui eram os dirigentes mas então se os dirigentes já assumimos que tem aqui algum destes gaps que fará dos políticos então ainda estão mais lá é evidente que os políticos começam logo por como são políticos para terem que normalmente tem na base das suas decisões a política portanto e o pensamento político mas tem uma obrigação mas não tem obrigação de saber tudo tem a obrigação isso sim de se informarem e por isso é que eles devem ter os seus advisors digamos assim em quem acreditem não é e que sejam esses sim têm que ser tipos bons e os possam mostrar que durante uma determinada situação aquilo que é bom o que é bom isto é sem juízo valor dizer isto parece-me que é assim e tem estes riscos e isto tem assim e tem outros riscos e portanto há uma coisa que a gente também não pode fugir é que a evolução tecnológica não se faz sem riscos e portanto nem se faz sem riscos nem por outro lado não há nada que seja 100% seguro portanto é preciso é perceber onde é que eles estão e quais são e isso falando do tal gap tecnológico que o João referia a grande parte das pessoas não tem a mínima ideia nem se apercebe nem se apercebe desses riscos e os políticos também não querem mostrar e os políticos também não querem além também de serem ignorantes nesse aspecto muito provavelmente também mesmo mesmo que sabem quais são os riscos também não os querem dizer acredito que que isso seja uma das também das facetas do problema Francisco voltando aqui um pouco só à questão da sociedade do mundo empresarial e das empresas que o comportamento que nós agora todos estamos a ser obrigados a transformar ou seja antigamente estávamos num período em que toda a gente falava da transformação a transformação digital nós agora já estamos transformados nós agora já estamos aqui meio digitalizados a olhar para um computador ali para a câmara e agora temos que saber olhar para a câmara do computador para interagir já há uns trabalhos muito interessantes sobre que demonstram o cansaço do cérebro humano e da visão pela atenção que se está a ter aos monitores por causa das videoconferências e é dramático portanto o cérebro fica muito mais cansado numa reunião virtual do que numa reunião presencial ou seja a distração acaba por ser importante para o cérebro poder aliviar da tensão do foco e da concentração naquilo que as pessoas estão a dizer e a parte da comunicação visual é muito complexa para o cérebro porque há pessoas que se focam em umas coisas outras noutras umas que vão quase para dentro do monitor a ver o pixel outras que não é igual o que é que está no monitor Pixelmaniacs e isto leva-me aqui a uma outra questão que tem a ver mais com esta parte da segurança e da privacidade e da construção de confiança entre os humanos que antes do Covid-19 discutia-se muito a segurança da informação a aplicação por exemplo das normas internacionais de proteção de dados as empresas estavam com uma preocupação na utilização de dados e na reutilização de dados internos das empresas para esses dados cada vez que eram pedidos por um cliente ou por uma autoridade portanto esses dados estarem disponíveis para a consulta e saber-se traquear esses dados e vivia-se uma hipotética transformação digital com esta iliteracia que já falámos antes que as empresas e os indivíduos estavam a fazer ao seu próprio ritmo neste momento como é que como é que as empresas poderão estar a pensar quando a parte económica delas que é o a parte fundamental delas não estamos a falar de dinheiro não estamos a falar da falta de dinheiro estamos a falar da falta de receita económica de receita operacional deste conjunto de empresas que de um momento para o outro ficou sem nada e o mercado financeiro é construído a partir de garantias financeiras hoje em dia não há acesso à área financeira sem haver uma garantia de cash flow futuro da parte económica não é? portanto como é que como é que os decisores estão os políticos a gente percebe como é que eles estão e as opiniões deles são públicas e estão a dizer aquilo que acham que devem dizer para o conhecimento que têm e para o passado e o legacy que têm em relação a estas matérias todas não é? mas como é que como é que vocês os dois pelo menos olham para esta matéria porque as pessoas trabalham de casa ou trabalham por VPNs na rede de casa ou então tem que haver outras soluções se trabalham com VPNs a partir de casa portanto mais portas para a insegurança não é? Onde é que isto está? E ligar isto portanto à confiança entre as pessoas não é? Porque se antigamente era difícil presencialmente na sede de uma empresa num até nos em qualquer grupo não é? Em qualquer grupo é difícil construir confiança entre as pessoas como é que se constrói confiança entre as pessoas agora? vai ser mais fácil no futuro? Vai ser mais difícil? Como é que nós confiamos as informações das nossas empresas noutras pessoas que estão fora e como é que isto se vai fazer? Como é que o Francisco vê esta a questão da pressão da segurança para o mercado e para neste caso Portugal que é um mercado muito pequenino e que nós nos conhecemos todos uns aos outros uma família Opa eu diria que a resposta é muito complicada não sei deixa-me só dizer dois chamar a atenção para dois ou três aspectos que eu penso que são importantes e depois tentar responder mais diretamente à tua pergunta eu penso que as próprias empresas não devem provavelmente todas elas terem o mesmo pensamento sobre a questão que tu colocaste porque tudo depende um pouco também da literacia digital que cada uma das empresas propriamente tem e portanto eu diria assim com o aparecimento do deste do Covid desta doença ela se alguma coisa trouxe de bem se calhar das poucas que trouxe foi este ajudar a esta transformação digital que me saudava bastante ou seja uma coisa é estar-se em teletrabalho ou a trabalhar a partir de casa enfim chamemos-lhe teletrabalho num ambiente de distanciamento social como temos vivido hoje estarmos a trabalhar em teletrabalho porque estamos confinados eu acho que talvez as empresas nesse aspecto tenham quando se enverdou no início da pandemia por esta situação ficaram um bocado céticas sobre os resultados que se poderiam vir a obter eu penso que hoje passado se calhar dois meses de atuação as empresas que primeiro começaram a olhar com alguma desconfiança passaram provavelmente para uma fase de aceitação e provavelmente algumas delas já estão a perceber que este tipo de organização do trabalho pode ser um modelo que pode ser adotado pelas próprias organizações e pode ser um modelo com ganhos operacionais substancialmente elevados eu recordo-me que eu tenho um amigo que trabalha nestas áreas desta tecnologia de organização trabalha numa empresa holandesa e ele só vai à empresa uma vez por semana o máximo chega por vezes a ir só à empresa uma vez 15 e 15 dias em duas semanas vai lá uma vez portanto se nós conseguirmos passar se as empresas conseguirem passar dessa fase da desconfiança para a fase da aceitação e agora para a fase da adoção como uma medida para reduzir o custo das operacionais provavelmente também os efeitos que nós sentimos por estarmos confinados isso talvez em situação normal isso não se verifique porque nós hoje não podemos ir almoçar com os nossos colegas não é? Não podemos por outro lado fazer reuniões sem ser reuniões por via digital mas posso continuar a ver eu posso continuar em situação de teletrabalho e não estar em isolamento social ir almoçar todos os meus colegas da mesma ou eventualmente fazer reuniões na empresa se isso for mais agradável do que fazer por videoconferência não quer dizer é que tenha que ir lá todos os dias a maneira de organizar o trabalho é diferente e portanto é evidente que e agora passando um pouco mais para a tua questão é evidente que isto traz outros desafios em relação à parte da segurança como tu dizes a maioria destas empresas que têm alguma dimensão seja no trabalho de casa tem que aceder à própria informação que a empresa dispõe e isso é aquilo que normalmente se costuma fazer como tu referiste é fazer através de VPNs com segurança com IPC com coisa desse estilo agora há uma coisa que as empresas provavelmente nesta transformação digital também têm digamos assim olhado com algum com algum lexismo que tem a ver será que as empresas têm adotado as boas práticas no que dizes respeito à segurança da informação há alguma política essas empresas têm uma política da informação como tratar a informação é evidente que existem um conjunto de normas existem existe até uma agência europeia para a cibersegurança que eu penso que é a NISA que tem um conjunto de recomendações e que tem um conjunto de soluções tecnológicas relativamente à segurança mas isto são tudo digamos inputs para a própria empresa ver como é que pode adotar boas práticas como é que pode ter uma política correta de segurança da informação como é que ela garante a organização dos dados como é que ela assegura que consegue reduzir os riscos porque não há nenhuma empresa que consiga ter um sistema 100% seguro não é? Isto é escusável aquilo que se tem que fazer acima de tudo é tentar reduzir os riscos de poder prevenir ataques de hackers de proteger a própria a própria como é que dizer a própria propriedade intelectual da própria empresa daquilo que faz e portanto há todo um conjunto de estándares internacionais que podem ser adotados mas aqui também é preciso que as empresas estejam conscientes de que isso existe e que isso é possível colocar e que já existiam antes do Covid e que mais do que nunca é preciso pô-las em prática porque se de facto acharam ou acham que estão numa hipótese de melhor utilizar os meios digitais nós falamos de teletrabalho mas podemos estar a falar de telemedicina que já existia e que se calhar agora já apareceu também com outra pujança a questão do comércio eletrónico também houve um incremento grande do comércio eletrónico não do business do business do business do consumers agora com esta questão da pandemia e portanto eu diria que confiança tu falavas um pouco confiança entre as pessoas se torna mais fácil eu não iria por aí porque eu acho que o risco é a desconfiança porque não acredito não acredito que as pessoas sejam mais bonzinhas agora é a única coisa que se vai manter constante não é? não pior pior isto cada vez é mais uma selva não é? Francisco o que eu acho o que eu acho em relação a aqui a brinca-se muito agora que foi o convite que acelerou a transformação digital ok eu acho que socialmente e a nível empresarial as pessoas começaram a usar mais as ferramentas digitais o que me preocupa é que o mindset principalmente das pessoas dos decisores das empresas não o muda em dois meses e isto é um caso de exceção como foi a gripe a pneumonia há 100 anos atrás isto já de passar e já de voltar àquilo que nós chamamos o normal mas eu acho é que o mindset não vai mudar assim tão depressa o que é que acha? Estou de acordo estou de acordo estou de acordo acho que o mindset não vai lá ver até que esta transformação digital apesar de de em alguns aspectos ter de uma primeira fase ter sido olhado com desconfiança numa segunda de alguma aceitação e de terceira como dizer ok isto é capaz de ser um bom modelo para para da organização do trabalho também tem custos apesar de tudo mais que não sejam os custos tecnológicos não é? Porque porque é preciso investir provavelmente em maior largura de banda é preciso investir se calhar em aspectos ligados a VPNs com com acesso para as intranets das próprias empresas portanto eu penso é que os decisores destas empresas estarão mais dispostos a fazer o balanço entre aquilo que ganham e aquilo que perdem em utilizar mais o digital e eu penso que esse balanço e para isso é que eles são gestores é ver em que medida é que a adoção desta transformação digital que também tem custos mas que também tem ganhos principalmente ganhos operacionais se esse balanço é francamente positivo ou não mas estou de acordo acho que não não é assim de repente que maravilha que eu desconhecia que afinal são rosas não de facto não porque também tem custos não é vou falar dizer tem custos nomeadamente de olhar para as questões de segurança e ver se os seus sistemas não estão vulneráveis não é por uma situação desse tipo é aquela aquela velha máxima de quem desenvolve tecnologia não é que diz assim é preciso funcionar depois isso logo se vê se a segurança logo se vê pois isso é verdade mas quando o standard e aqueles tais standards que o Francisco falava há pouco do security by design não é de se olhar como um todo para um software de forma integral e para dizer não software ou seja qual for tem que já prever a questão da segurança não é nós estamos aqui no zoom e a segurança está a ser tratada agora não é ou seja a segurança do zoom o zoom fez uma fez uma aquisição o siso da zoom agora é uma referência na segurança americana não é esperemos que sim porque acho que o zoom começou mal muito mal acho que as judiciárias já andavam aí à procura de quem é que tinha entrado nas escolas havia zoom havia uma série de reuniões destas que teoricamente eram privadas mas elas estavam a popular aí muita parte da parte pública mas também acho que é um aspecto interessante que é provavelmente muitas das empresas com este tipo de trabalho à distância também verificaram um outro aspecto que às vezes não se fala que é na organização dos dados muito provavelmente para se poder também avançar nesta dita transformação digital implica também que os dados estejam organizados de uma forma que por vezes nem sempre estão e isto também é uma maneira boa de olhar não só para os sistemas em si mas para a própria organização dos dados empresariais de maneira a poderem por exemplo terem soluções de data mining de machine learning de poder aumentar as vendas tudo isso tudo isso sem uma organização de dados minimamente bem feita não se consegue retirar todo esse potencial da transformação porque não é só uma transformação digital no sentido de comunicação de comunicação entre os sistemas é também do tratamento dos próprios dados porque isso faz parte também porque não há transformação digital sem o tratamento dos dados não basta lançar tecnologia para lá é preciso que os dados estejam organizados para se poder extrair deles aquilo que é importante e isso é outra parte da transformação que talvez não seja tão visível mas que é de facto bastante importante e é mais robusta não é? é mais robusta porque está no core da informação da empresa não é? e é a partir dessa organização dos dados que inclusive pode melhorar a performance de toda a sua atividade e mais uma vez quando estamos a falar da organização dos dados estamos a falar também de segurança a integridade dos dados a autenticidade dos dados a confidencialidade portanto tudo isso são questões que se põem exatamente na questão da organização também na organização dos dados e voltamos à iliteracia dos decisores não é? mais uma vez ou dos consultores mais uma vez infelizmente infelizmente é isso e infelizmente Portugal os nossos decisores principalmente naquelas diria mais pequenas e pequenas empresas não chamaria micros mas pequenas empresas acho que deixam muito a desejar nesse domínio Francisco eu no primeiro programa que fiz aqui com o amigo João Pico primeiro a zero piloto nós temos a dificuldade os três em ir para a parte da informalidade não é? de fazer isto uma coisa mais menos menos formal não é? não 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 está está uma conversa super informal eu também diria que está a ser completamente informal com o tempo a gente vai conseguindo mas era aqui a ideia de dizer o seguinte nós temos uma comunidade de informação não é? porque o Snowden refere-se à sociedade de informação como a comunidade de informação não é? que é eu acho que é a mesma coisa não sei se ele lhe dá uma computação de comunidade se é diferente mas acho que é a Information Society não é? que é nós em Portugal temos tanta gente boa mas tanta gente boa para os 10 milhões que somos eu acho que nós temos realmente um talento aqui nesta nesta matéria como noutras não é? como ao desporto que é mais de onde eu venho das minhas origens temos um talento muito, muito bom reconhecido internacionalmente nacionalmente temos sempre alunos muito bem classificados nas Olimpíadas da Matemática e da Informática uma iniciativa também da APDSI que permeia o esforço destes alunos como é que nós não temos um programa destes que nós estamos aqui a fazer ou a propor de convidar pessoas para falar sobre temas que são temas realmente importantes para a sociedade de informação mas que eles estão mais do lado das pessoas que não os expõem digamos assim ou seja como é que não há um webinar como há a nível internacional ou um podcast ou um videocast destes com pessoas que construíram a sociedade de informação portuguesa não é? por exemplo falei há pouco tempo com uma pessoa que teve na origem dos CTT não é? e que fez máquina tecnológica que é os CTT não é? porque os CTT rapidamente começaram a fazer coisas a nível das tecnologias de informação muito cedo e muito pioneiras mas acho que há poucos portugueses que sabem que sabem disso não é? e outros casos de outras empresas e de startups e de alguns 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 empreendedores portugueses que estão a trabalhar para o resto do mundo mas que nós aqui não sabemos deles não conhecemos esses casos enquanto sociedade não é? sim e aqui faz-me um pouco de confusão como é que nós sendo pequenos mas ao mesmo tempo sendo bastante tendo bastante valor nesta matéria e neste setor como é que nós não temos aqui uma coisa de referência adicional ou vários? Francisco deixe-me só pôr aqui um prego que isto já me está a fazer com confusão isso é uma coisa que me afeta tanto eu tenho entrevistado tanta gente boa e tanta gente boa com um mindset tão bom que poderia ser bem utilizada no avanço deste país tecnologicamente ou só a nível de pensamento da sociedade isso tem a ver eu acho que isso tem a ver com o modelo que nós temos de decisores que uma espécie de promiscuidade de empresarial 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 barra política de quem é que chega em que a que sítio e em que empresa não é? portanto vulgo os tais decisores e com que nível de literacia ou iliteracia digital e depois estes compadrios que que põem em 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 ativam muito o princípio de Peter não é? nós vamos ser vamos sendo promovidos até à a última a última base da nossa incompetência portanto e tudo que venha melhor aos pés desses supostos incompetentes não é? e há muita gente incompetente neste país cria-se aqui uma relação de inveja e de é melhor matar do que deixá-los subir e ultrapassarem-nos não sei ou que é por aqui um prego Francisco? não eu acho que é um bocadinho de tudo isso ou seja eu de facto acho que nós temos talentos bons e têm dado provas disso quer a nível nacional quer a nível internacional o primeiro aspecto que me parece posso estar completamente errado mas é aquilo que a ideia que eu tenho é que para já são poucos não são assim tantos quanto isso ou seja nós precisávamos se calhar de dez vezes mais desses talentos ou então cá está podem estar completamente escondidos e não virem à superfície e não se saberem que eles existem e isso pode ser exatamente devido a essas questões que o João Pico acabou de referir que é os aspectos mesquinhos e depois tentar confiná-los para não nos fazerem sombra pode haver todo esse tipo de aspectos agora eu acho que isso também se prende com uma outra coisa que nós também penso que fazemos relativamente mal que é nós somos muito desorganizados no tempo e no espaço portanto nós de facto não a maneira de gestão do tempo e do espaço em que as pessoas se inserem é capaz de podam ser a melhor o Andorinho lhe referia porque é que não se fazem mais sessões deste tipo não sei dizer não sei dizer não sei dizer mas provavelmente não há iniciativas há falta há falta de iniciativa talvez não sei porque pessoas há e vocês são exemplo disso como é que isso pode dar mais ênfase a situações como essa não sei eu penso que isso tem um bocadinho a ver com a desorganização do tempo que também somos um bocadinho exímios nesse aspecto não sei aqui não tenho uma visão muito não a mim faz um pouco confusão porque eu concordo nós não somos muitos e alguns também e também não nos vou incluir aí mas e alguns desses bons como nós sabemos foram-se embora não é certo certo mas ao mesmo tempo mantém uma ligação eu conheço algumas pessoas que se tivessem outro tipo de visibilidade não é ou se tivessem nascido noutro sítio onde há mais ou marketing ou há mais as pessoas falam mais mais oportunidades mais oportunidades mais oportunidades uma cultura diferente eu digo isto um pouco também pela minha experiência no desporto e a minha experiência ao olhar de fora para dentro Portugal e o que eu vejo é que eles com menos fazem mais por seguirem os bons ou seja nós aqui independentemente temos poucos nós também somos poucos é verdade essa é uma das razões e a questão é na competição na competição seja ela desportiva seja ela empresarial se nós não agarrarmos nos bons nos melhores exemplos e dizermos olha este gajo faz isto fez isto e vai ajudar a continuar a fazer aquilo nós não conseguimos trazer mais pessoas para esse circuito se essas pessoas não aparecem ou se essas pessoas não organizam ou não se organizam para nos trazerem essa informação à sociedade e este é um aspecto fundamental e o Francisco sabe disto quando pertencemos os dois à direção da APDSI que era um cavalo de batalha grande meu que era como é que a sociedade integra o gap geracional como é que a sociedade da informação a associação portuguesa para o desenvolvimento da sociedade da informação integra os jovens de 14 anos e a associação também fez um excelente trabalho neste sentido quando fomos às escolas e quando estivemos nos liceus e lembro-me de uma sessão em Telheiras eu diria eu diria que foi a única certo mas é um bocadinho isso a gente faz uma a gente faz uma vez para dizer que fez mas depois aquela cadência e o treinar-se é como aos jogos é como ao desporto claro nós temos muita dificuldade em manter a disciplina resiliência eu acho que amanhã aparece oferecem um contrato milionário ao João Pico para ele organizar outro programa com esta qualidade e eu acelmo tudo e todos pai eu quero lá comprar um barco grande e vou-me embora não eu volto a dizer é tudo é um bocadinho de cada coisa por exemplo é o caso que tu referias em relação à TDSI nós sempre e tu sabes tão bem isso como eu nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande de trazer o pensamento de malta nova para integrá-lo na visão da sociedade da informação pelo dia da TDSI tentámos fazer essa iniciativa na escola fizemos pai não passou disso nós tiver eu reconheço que essa tem sido tem sido porque sempre foi talvez uma das piores como é que eu ia dizer uma das piores coisas que nós não conseguimos dizer na volta de maneira nenhuma até andámos por várias maneiras não conseguimos esse gap essa integração desse gap geracional nós não conseguimos fomos mal sucedidos na associação e como e tínhamos vontade como tu sabes começando por ti tínhamos vontade que isso que isso agora tu imagina também isto é como diria num ambiente descontraído de uma associação que tem fins lucrativos sem apac agora imagina o que é isso ao nível a outros níveis ao nível das empresas por exemplo em que o aspecto lucrativo é muito importante e portanto é deixem-me só contar uma história muito rápida que é esta eu tinha tenho um amigo é exatamente o mesmo que eu referi que estava a trabalhar na Holanda que trabalhava numa empresa cá ele trabalhava em segurança ligado aos superrutas e às questões de segurança e pediu na empresa para fazer um curso na na Cisco que era o último grau que a Cisco tinha ligado aos aspectos da segurança em routers e coisas do estilo a empresa a empresa olhou para ele e disse apá nem penses toda a gente que a gente mandou chumou apá portanto vamos começar nisso não 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 esquece o tipo mas mesmo muito bom e melhor do que eu a empresa sabe que é sabia que é que ele era o tipo resolveu pura e simplesmente fazer o curso pagar do bolso dele o curso e passou e chegou à empresa e disse meus amigos como vem está aqui o curso e portanto agora digam uma coisa eu tenho uma proposta de ir ganhar quatro vezes mais para a Holanda o que é que eu faço e eu disse então olha sem uma proposta de quatro vezes mais eu aproveitava já e o gajo está na Holanda e assim e assim deixamos e aqui e assim a sangria a sangria dos 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 como este como este quantos outros não haverá muitos muitos por miopia completa é pá o Francisco sabe o que é o que eu acho o que eu acho é que voltando aqui à política é que os isto para mim é um erro operacional da democracia se me permitem é que as decisões são feitas e são escravizadas a ciclos eleitorais de quatro anos portanto não há ninguém que pense este país a vinte anos não há ninguém neste país não há ninguém que consiga pensar ok vamos fazer uma estratégia há dez anos para a inteligência artificial ou vamos repensar a educação o que é que poderá ser a educação daqui a dez anos porquê porque quem decide está escravizado a ciclos de dois anos de quatro anos completamente isso é lá está é um paradigma é um dogma é um paradigma que já é um dogma e os dogmas já sabemos o que é que acontecem quando se enraizam nas tradições e nas culturas das sociedades não é? isso não tenho não tenho qualquer dúvida há uma incapacidade total de pensar a longo prazo a médio e longo prazo na classe política não é não é a piscina deles necessariamente não tenho qualquer dúvida não é só a incapacidade é falta de vontade e falta de espírito crítico para tentar conseguir sim eu diria falando rápido e depressa estão completamente nas tintas o horizonte dele o horizonte dele são as próximas eleições exato mas isso é assim e não é preciso ir muito mais longe vejamos o que se passa atualmente nos Estados Unidos meu Deus o que? o gostanamento do nosso do Trump é pura e simplesmente a questão como é que eu vou ser reeleito exatamente independente mesmo e está no curto prazo porque as eleições estão daqui a meio a dois e de meses e deixe-me só fazer-lhe uma pergunta a Francisco e estou plenamente de acordo com o João Pico é muito difícil um político lá longo não quero só dizer isto não quero dizer que não haja eu até acredito que se calhar há alguns simplesmente as máquinas são completamente retubradoras mas exatamente porque estão escravizados depois dos ciclos eleitorais estão escravizados as próprias máquinas propriedárias completamente completamente isso não tenho não tenho qualquer dúvida eu gosto eu gosto muito de tentar perceber a política internacional um bocadinho e o Francisco partilhou um artigo muito interessante em relação à dívida da China ou em relação à dívida dos Estados Unidos para com a China portanto a China já vem retaliar de que estas declarações do Trump a querer fazer passar a ideia internacional e a querer dar responsabilidade à China nos Covid e uma série de outras coisas que vêm sendo manipuladas internacionalmente portanto a China já vem dizer pianinho que é 1.1 trilhões de dólares E sabes que o Japão tem mais ou menos a mesma coisa segundo a ideia que eu tenho E isso é uma coisa que eu tenho analisado ou tenho visto que é o poder do detentor da dívida que é aqui como Portugal Portugal não tem nada porque quem decide é quem nós devemos portanto ou seja nós aqui em termos financeiros estamos um pouco na expectativa do que é que decidem sobre nós em termos da Europa e se a gente extrapolar isto para o mundo o Trump nem isso consegue ter na sua consciência é que ele há a parte do eu quero posse e mando enquanto presidente dos Estados Unidos mas depois há uma outra parte que Mas eu não me admiro nada que o Trump depois de ter dito que podia fazer o defunto da dívida inclusive no dia seguinte a ganhar as eleições em novembro telefona para o xilipim e diz é meu caro isto agora vai correr tudo bem já fomos amigos outra vez e se também estiver perdido nas eleições diz que a culpa foi dos chineses e no dia seguinte está a dar-lhes um abraço ou seja nós estamos perante uma representação teatral no mundo da política e é verdade eu acho sim eu concordo em pleno o Francisco começou aqui a dizer quando estava a explicar o que era a PDSI e eu concordo muito que é a sociedade civil em ação eu acho que falta muito principalmente em Portugal aos portugueses agirem enquanto sociedade civil em pequenas organizações e pequenas organizações principalmente não políticas ou não politizadas exatamente e com objetivos a longo prazo e com objetivos é e infelizmente eu penso que temos aí dois problemas um problema é a falta de intervenção da sociedade civil eu acho que ela devia ser mais forte mais abrangente mais militância digamos assim pela sociedade civil por outro lado como é que é possível que a sociedade civil seja levada em consideração por uns políticos que só pensam objetivamente se isto lhes é útil ou não é útil ou seja muitos dos políticos só dão voz à sociedade civil se verificarem que aquilo que lhes é útil e que tem alguma coisa a ganhar com isso não é por ser a sociedade civil e que aí nos outra vez exatamente aí na mesma situação da iliteracia a sociedade civil só é levada em consideração se tiver alguma coisa a ganhar levada em consideração pelos políticos se tiverem alguma coisa a ganhar se não tiverem a ganhar estão-se completamente nas tintas se bem que eu abro a exceção aqui para estes tempos de pandemia que eu acho que houve muita atividade e acho que fomos dos países com mais projetos para ativar a sociedade para proteger a população contra o Covid em variedíssimos aspectos desde a tecnologia à criação de respiradores ao apoio da educação os portugueses quando querem fazem coisas ótimas e até sem terem o fim à vista do objetivo do grupo isso é um povo solidário acima de tudo isso também mas isso incrível mas isso não é bem só a sociedade civil porque a sociedade civil também implica alguma organização e portuguesa a gente também atua muito de uma forma muito desgarrada agora de facto somos um povo solidário somos e outra coisa eu acho que um dos aspectos que caracteriza bem o povo português nesse aspecto é a tolerância mas somos um povo completamente tolerante o que eu diria que é uma riqueza comparada com outras populações que não têm essa capacidade de tolerância relativamente a quem não é igual mas depois põe-se aquela pergunta que eu adoro fazer que é única com o português ou se calhar em poucos povos do mundo que é o desenrasca é um defeito ou uma virtude? É as duas coisas é as duas coisas porque se não se enrascar tem a vida tem a vida complicada por outro lado se está à espera de que aquilo seja feito pelo não desenrasca nunca mais se faz exatamente portanto a única coisa é tem que se ir desenrascando e mostrando que não é a maneira de fazer Francisco temos aqui agora pouco tempo vamos tentar fechar aqui o programa enquanto isto não nos deixa seguir eu queria só falar aqui queria vos lançar aqui um tema que para mim é muito caro que é a educação e vamos voltar a falar exatamente daquilo que já falámos e literacia da parte das instituições para remodelarem a educação que eu vejo como pilar da sociedade de construção do futuro se estamos ou não a hipotecar o futuro de tantos jovens que estão a ser ou estão a ser empanturrados com o conhecimento de forma e com a forma e com o conteúdo quase igual àquela que nós e os nossos pais tínhamos não sabendo nós que tipo de empregos ou de mercado de trabalho é que estes jovens vão encontrar quer falar um bocadinho sobre isso? Sim eu tenho uma ideia relativamente clara sobre isso pode estar errada claro mas para mim é clara é assim eu penso que a educação devia ser acima de tudo ajudar quem estuda a saber pensar o maior perigo para os políticos é a malta pensar todos sabemos isso porque a malta pensa se pensa logo pode agir e portanto eu acho que a educação não é de agora mas eu penso nos últimos 20 anos ou mais tem caminhado num sentido que é despejar informação sobre as cabeças mas não ensinar a pensar eu vou dar um exemplo muito concreto visto ou seja é transformar a educação numa educação light transformar a educação que se diz muito abrangente e que cobre muitas áreas mas que como resultado a malta ainda sai mais bom do que quando entraram e não sabem pensar o exemplo mais flagrante disto que eu estou a dizer é o seguinte para mim mas isso é a minha opinião acredito que não esteja errado mas que não seja partilhado por outras pessoas eu penso que que era a matemática e a física principalmente a física a física não é mais que modelos de interpretação do mundo havia os do Aristóteles depois o do Newton o do Einstein e portanto nós para percebermos como tudo isto funciona há uma disciplina que é a física a física diz-nos porque é que nós cá estamos como é que nós reagimos como é que nós interagimos o que é que andamos por aqui e porquê que andamos por cá a física era uma das cadeiras obrigatórias no 12º ano para uma série de cursos nomeadamente para hipotécnica portanto era a matemática e a física a física de facto não era como era uma das disciplinas que era obrigatória para pensar porque a física não é decorar fórmulas a física é perceber os fenómenos é a capacidade de abstração e isso também vem da matemática e é os modelos é a conceptualização dos modelos pois isto tudo também tem a ver com os algoritmos e com essas coisas não percebo porque é que na escola não há uma cadeira só de algoritmos porque se há coisas que ajudam a pensar e a saber pensar e a organizar mentalmente o pensamento são os algoritmos todos nós aplicamos algoritmos mesmo não pensando que os estamos a fazer não é? quando a gente diz agora tem que ir dali para casa não sei o que para onde é que estou a aplicar um algoritmo do caminho mais curto as pessoas têm pensado também nessa parte mais orgânica e lógica do algoritmo exatamente as pessoas nem se apercebem mas aquilo é um algoritmo a física era uma cadeira que tinha alguma dificuldade pois muito bem o que é que fez o Ministério da Educação já há alguns anos lá pegou da física e deixou de ser cadeira obrigatória do 12º ano para se entrar no técnico e passou a ser o que? passou a ser a física ou química a física ou química do do décimo primeiro ano sim ou seja desvalorizou-se completamente a física como uma área de estudo e de pensamento para se atingir a universidade porquê? porque aquilo dava um índice relativamente punha em má fotografia digamos assim os índices escolares ou seja mais uma vez uma situação de fachada porque se prefere ter bons índices do que maus índices independentemente do preço que isso tenha de não pôr as pessoas a pensar o que é que levou a isso? é que o décimo segundo ano a cadeira de física a disciplina de física do décimo segundo ano acho que há uma escola ou duas no máximo em Lisboa porque como se passou a ser cadeira de opção a maioria da malta escolhe uma disciplina mas tem desprego pela psicologia ou pela filosofia por isso tudo escolher alguma disciplina onde podem obter facilmente 17 ou 18 em detrimento de uma disciplina que obriga a pensar e que se calhar tinha uma nota 12 ou 13 e isto é um exemplo porque mais exemplos há como estes inclusivamente na própria estrutura das matérias que são dadas na matemática e portanto todo o ensino que tem caminhado no meu entender é sentido contrário aquilo que era que era pôr as crianças a pensar a organizarem mentalmente os pensamentos e não tem sido isso mas isso põe-nos isso põe-me a pensar aqui numa dicotomia que é a certificação do conhecimento ou seja a formação o ensino formal que os políticos que são eles os decisores que influenciam a educação querem empurrar a certificação do conhecimento versus o conhecimento real e nós todos sabemos eu tenho falado com muita gente sobre educação todos vemos que a qualidade do ensino está a cair brutalmente os miúdos depois com acordos daquele de Bolonha não é? Sim, sim, sim condensaram cursos superiores de 5 anos para 3 anos e os miúdos saem de lá com muito pouco conhecimento mas com todas as certificações portanto agora toda a gente faz o mestrado não é? Claro, claro não, mas eu volto a dizer eu acho eu costumo dizer isso costumo dizer isso eu para mim aquilo que o técnico me deu não foi aquilo que eu aprendi lá na cadeira X ou Y aquilo que o técnico me deu foi a capacidade de pensar porque essa capacidade de pensar permite que tu consigas resolver um problema em matemática se precisares ou de engenharia se precisares ou até se precisares de um de economia também resolves e se precisares de resolver na área do direito também resolves não tenho dúvida disso desde que se saiba pensar e isso é aquilo que a escola devia dar é nós sairmos da escola a saber pensar minimamente e é isso que eu acho que não saímos podemos sair com muita com montes de informação uma coisa é informação outra coisa é saber ela utilizar e pensar e não saber relacioná-la não saber para que aquela serve não saber em que contexto sei que eu devo utilizar e isso aprende sabendo pensar e relacionar relacionar ideias relacionar conceitos e portanto eu acho que acima de tudo acima de tudo a escola devia estar virada para os alunos aprenderem a pensar e não é isso que está cada vez que tem vindo a afastar mais dessa linha esta é a minha ideia e contamos todos nós estamos mesmo aqui a acabar a gravação queres fechar? não queria agradecer-vos porque eu é que agradeço imenso a vossa lembrança digamos assim a vossa 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 A CIDADE NO BRASIL